Bem-vindo ao Loon Love Brasil! Hoje eu vou mostrar como fazer a espada do Minecraft. Para isso a gente vai usar o TRY. Se você não tiver, você pode estar usando dois lápis presos a uma borracha com fita adesiva, uma agulha, três elásticos azuis. Doze elásticos da cor que você vai querer a lâmina. Eu estou usando prata mas poderia ser cinza, branco, preto, a cor que você escolher. A gente vai começar com um elástico azul. A gente vai colocar num dos pinos aqui do TA e dá duas voltas. Uma, duas. Eu fiz um cap band, um fecho, né? Aí, eu vou precisar, vou colocar dois elásticos pegando todos os dois pinos e vou passar o cap band aqui para o centro, tá? Vou repetir mais dois elásticos. Vou transferir. Mais dois elásticos. agora, eu vou tá fazendo essa parte lateral, tá? Então, eu vou pra isso, eu vou tá colocando outro elástico. Vou fazer mais duas voltas. Vou colocar dois elásticos. Vou colocar dois elásticos azuis. Vou transferir esse nozinho pro meio desses elásticos. daí, eu vou pegar esses dois nós aqui, assim, e vou tá passando pra esse daqui, ó. Vou tirar e vou transferir esses elásticos pra esse que tá na agulha e vou colocar de volta. Eu vou fazer a mesma coisa novamente. Ó, um cap band, que é um elástico da três voltas, dois elásticos azuis. Vou transferir o cap band pro meio desses azuis e agora vou juntar as duas pontas desses elásticos, ó. Agora, eu vou transferir isso daqui pra esse que tá aqui, ó. Vou tirar, né? Vou puxar passando pelo meio e vou devolver esse elástico no mesmo pino de onde ele saiu. Você tem que devolver as duas. Você tem que devolver as duas partes, ó. Certo? Aí, é só continuar fazendo cinco por cinco vezes, colocando dois cinza e tirando. Três. Quatro. E cinco. Entrelaçam. Agora o último elástico que eu vou estar colocando nos dois pinos E esses dois eu vou unir no mesmo pino E agora eu vou puxar o de baixo Pra dar um lavo Aí você pode querer esconder esse elástico Aí você vai estar colocando a agulha por dentro aqui E vai estar puxando Vai estar colocando por dentro da outra correntinha Vai estar puxando Outra correntinha E vai estar puxando Aí é só ajeitar E tá pronta a nossa espada Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar suas sugestões e comentários E eu vejo você na próxima Não esqueçam de deixar suas sugestões Não esqueçam de deixar suas sugestões